Sr. Deputado Jorge Costa, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, fugiu do tema das remdas energéticas para falar de fiscalidade, mas fez mal em fugir para aí, porque não é um campo em que o PSD esteja à vontade. O PSD tinha no seu programa eleitoral, em 2015, a eliminação da SESI paga pelas companhias elétricas e pelas grandes companhias energéticas do país. Era a melhor notícia que António Mechia podia ter tido. Mas o PSD já tinha, talvez por algum mau agoiro quanto aos resultados das eleições, tomado uma pequena providência, que foi do secretário de Estado da Energia, Arthur Trindade, que dois dias antes das eleições de 5 de outubro de 2015, produziu um despacho para que a EDP pudesse passar a descontar, a descontar não, a carregar na fatura dos consumidores os custos da SESI. E portanto o PSD jogou nos dois carrinhos. Se ganhasse as eleições, acabava com a SESI. Se não ganhasse, já lá ficava o despacho sozinho para ver se a SESI não contava. Infelizmente, a Procuradoria-Geral da República deu razão ao Governo quando foi inquirida sobre isso e esse despacho foi anulado e esse dinheiro vai regressar ao bolso dos contribuintes porque assim determina a Justiça. Portanto, o terreno fiscal não é bom para que o PSD entre neste debate. Mas, como disse desde o início, o Bloco de Esquerda está aberto à discussão de qual é o âmbito e de quais são os objetivos desta Comissão de Inquérito, sendo certo que, se ouviu bem a minha intervenção, me referi explicitamente, vou repetir agora, que desde 2007 os QMEC representam 2.500 milhões de euros e o Ministro Manuel Pinho teve um papel importante neste processo. Portanto, não há nenhum esqueleto no armário da nossa parte, esperemos que também não haja da parte do PSD, que certamente tem boas razões para os tirar de lá e quanto à pergunta do Sr. Deputado João Oliveira, que também agradeço, certamente estamos de acordo sobre o problema da promiscuidade entre a política e os negócios em geral e sobre os efeitos que ela tem em aspectos essenciais da nossa economia. Aliás, o Bloco de Esquerda foi proponente, o Sr. Deputado certamente lembra-se disso em 2012, precisamente de uma Comissão de Inquérito sobre as PPPs rodoviárias e, portanto, a nossa preocupação não é específica do setor energético ou do setor elétrico, é uma preocupação mais geral. Ainda recentemente foi apresentado um projeto de lei de bases da saúde proposto por João Semedo e António Arnaud, do Partido Socialista, que precisamente versa também sobre a necessidade de eliminar as parcerias público-privado da gestão do SNS e, portanto, temos uma visão sobre o desgaste do interesse público, o prejuízo em termos das contas do Estado que existe em muitos destes processos e, na maioria destes processos, parceria público-privado e resultantes, em geral, das privatizações que foram conduzidas ao longo das últimas décadas. Mas, em relação ao âmbito da nossa Comissão de Inquérito, nós achamos que nós temos hoje um clamor social por esclarecimento e escrutínio sobre aquilo que tem sido a política energética dos sucessivos governos, sobre aquilo que foi a instalação na fatura elétrica dos consumidores de rendas abusivas, de extração ilegítima, de ilegalidades negativas contra o interesse público e julgamos que esta é a oportunidade para responder a esse clamor e a oportunidade para produzir esse esclarecimento. Muito obrigado.